Juninho Capixaba entrou na mira do Flamengo em definitivo. Eu já disse que o Flamengo volta e meia, negocia com dois, três jogadores por posição. Por quê? Porque o Flamengo analisa as oportunidades de mercado. E às vezes um jogador que está na mira é caro, o outro mais barato. Um jogador, às vezes, a negociação é mais difícil. Então tudo isso acaba interferindo diretamente nesse cenário rubro-negro. Mas o que eu posso falar para vocês é que o Juninho Capixaba, de 26 anos, um jogador muito elogiado até pelo Felipe Luiz, está aí na alça de mira do Flamengo, ele que tem contato com o Red Bull até 2026, jogou no Grêmio, jogou no Corinthians, enfim. Um jogador que é experiente, apesar de 26 anos, rodado. Jogou em bastantes clubes. Então fica no ar. Eu ainda acho que o Alexandro é disparado o melhor nome.